O que tem visto no Rio Grande do Sul também é uma avalanche de fake news, de mentiras que circulam. Se você procurar pela internet, vai ver relatos que não são verdadeiros, de corpos boiando na enchente da capital, de doações que foram retidas e do rompimento do Muro de Mauá. O que é o Muro de Mauá? O Muro de Mauá é uma construção que foi no centro histórico de Porto Alegre, um muro de concreto armado com 3 metros de altura, quase 3 quilômetros de comprimento, que tem como função proteger a cidade de Porto Alegre de enchentes. Esse muro está em pé ainda. E a gente chamou aqui o diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Joel Goldenfum, para falar exatamente sobre a importância desse muro e sobre a que Porto Alegre está submetido, e estará submetido no caso de um rompimento. Professor, gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte qual é o papel desse muro na proteção da cidade de Porto Alegre e o quanto ele está em risco nesse instante. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia Megalho, bom dia Sheila, bom dia Carla. Sim, como diretor aqui do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, antes de falar mais nada, eu quero colocar aqui o IPH da Universidade Federal se solidariza com todas as vítimas. Nós estamos incessantemente fazendo monitoramento, fornecendo análises, previsões, etc. E para tentar ajudar, tentar fornecer subsídios, até já colocamos à disposição da Defesa Civil dois barcos. Bom, estamos aí tentando ajudar da maneira que for possível, depois a gente vai analisar o que aconteceu com detalhe. Mas deixa eu te falar rapidamente, então, sobre a questão do sistema de proteção. O sistema de proteção, na verdade, ele é bem mais complexo do que simplesmente esse muro. Ele tem 68 quilômetros de diques, todos eles na cota 6, que é a nossa cota de proteção, isso a partir da enchente 41, etc. Bom, o que acontece, então? O muro tem pouco mais de 2,5 quilômetros desse 68 quilômetros de sistema. Mas, além disso aqui, nós temos comportas, temos casas de bombas e temos o que a gente chama de condutos forçados, que são condutos que vêm com alta pressão das regiões mais altas da cidade. Bom, o que aconteceu aqui é o seguinte, o objetivo desse sistema é justamente proteger, não deixar a água entrar. Só que houve falhas, houve problemas com as partes, vamos dizer, móveis do sistema, que são as comportas e as bombas, as estações de mobiamento. Questões que a gente depois vai ter que avaliar com cuidado, como vocês já colocaram no início da reportagem, não é o momento agora de procurar culpados, é o momento de entender o que aconteceu, é o momento da gente buscar entender, aprender e, ao mesmo tempo, orientar. Nós temos que buscar desenvolvimento de uma cultura de prevenção de desastres naturais e de redução de danos. Então, o que aconteceu? Basicamente, a partir desse volume grande de água, vocês viram, muitas chuvas, em alguns lugares 500 milímetros, 400 milímetros de precipitação ao longo da bacia. A bacia do Jacuí, que deságua aqui no Guaíba, são 80 mil quilômetros quadrados, aproximadamente. Isso dá um terço da área do estado, é muita água, é muita área onde desvincou muita água e ela vem aqui chegando, desembocando aqui no Guaíba, que tem um comportamento diferenciado. É como se fosse um lago por onde passa um rio por dentro e depois deságua na Lagoa dos Patos. E esse deságua na Lagoa dos Patos nem sempre é tão fácil, porque pode ter, por exemplo, represamento por ventos, bater vento sul, etc. Bom, e o que aconteceu, então, especificamente agora? Houve problemas de vedação de comportas, houve comportas que não resistiram à pressão, então acabou que a água, que deveria ter ficado entre o sistema de proteção, quando eu digo sistema de proteção, é o muro e mais esse sistema todo de diques, deveria ficar do lado de lá, vamos dizer assim, a água começou a passar para o lado da cidade. E quando isso começou, logicamente, a gente começou a prestar muita atenção no que está acontecendo e os monitoramentos, e em seguida a gente chegou à conclusão de que, sim, nós teríamos em breve, nós teríamos em breve níveis preocupantes e que possivelmente ultrapassariam a enchente de 41, que era de 4,75 metros, e daqui a pouco nós tivemos certeza disso, e o nosso medo era até onde vai. Nós chegamos a simular vários cenários diferentes, condições, vamos dizer, condições o pior possível, condições mais conservadoras, mais de tranquilidade, vamos dizer, tranquilidade. Tranquilidade nesse momento não é uma palavra. Bom, mas de qualquer maneira, a gente chegou à conclusão de que ia chegar em torno de 5,5 metros. Então, nós estamos agora entre nessa faixa de 5,10 metros, 5,20 metros, oscilando por aqui, estabeleceu o patamar. E esse patamar a gente estima que vai ficar assim ainda mais uns dois dias, talvez dois, três dias, oscilando para só depois começar a baixar. E essa redução de nível vai ser lenta. Para chegar a uns 4 metros, vai levar talvez uma semana. Para chegar de novo lá no nível do cais mauá, vocês podem esperar com certeza mais de uma semana, 10 dias. Então, nós estamos numa situação de um evento que é decididamente a pior tragédia... Professor... Do Estado. Oi. Não, não, eu só queria saber, para onde vai toda essa água? Porque ela corre por rios. Ontem eu estava conversando com pessoas que ficam em Uruguaiana. Fica quase na divisa ali, Uruguai, com a Argentina, na pontinha, né? E as pessoas já estão deixando as suas casas, muito embora a água não tenha chegado lá ainda. Mas o que elas me contaram é o seguinte, a gente está todo mundo desesperado porque sabe que essa água vem e vem com uma força brutal correndo até essa região. É esse o caminho da água que a gente está vendo agora que subiu em níveis absurdos? Corre para onde? Para onde vai essa água? E quais as próximas regiões que podem entrar em alerta em uma situação crítica? Em quanto tempo já que o senhor estava falando em três dias aí para essa água começar a escoar? Uruguaiana é outra questão. Vamos do Rio Uruguai. O Rio Uruguai, ele faz um sentido para o outro lado. Ele sai na divisa entre Rio de Janeiro e Santa Catarina e ele vem, faz a volta na divisa entre o Brasil, no caso, Brasil e Argentina e depois ele deságua lá na Argentina. Então, o que acontece? Essa é uma coisa. Não vem para cá, vai para o outro lado. Essa bacia é mais ao norte. Então, no início, as bacias que foram afetadas foram as bacias do Jacuí. Então, o Taquariantas é uma dessas bacias. Tem a bacia do Caí, tem a bacia do... de vários outros rios aí. Bom, mas o que importa? Essas várias bacias vão contribuindo. No caso do Jacuí, cada uma vai chegando e vai montando o cenário. A mesma coisa nós vamos ter do outro lado. Uma das grandes bacias contribuintes é do Imbicuí, que vai levar também para o Rio Uruguai, que faz a divisa com a Argentina. Então, nós estamos falando de duas coisas diferentes. O que vem para cá, para Porto Alegre, ele vai desembocar tudo no Guaíba e do Guaíba ele vai desembocar na Lagoa dos Patos e da Lagoa dos Patos ele vai sair para o oceano. Então, na Lagoa dos Patos, na entrada do Guaíba para a Lagoa dos Patos, nós temos uma condição de vento que pode ajudar ou piorar. Se tiver vento sul, ele barra, ele serve como que segura as águas, vamos dizer. E isso não é um ventinho qualquer, é ventos fortes. E se tiver vento norte, ele vai ajudar. Mas, de novo, estou falando de ventos de mais de 30, 40, 50 km por hora para poder realmente ter efeito. Mas a gente está tendo coisas realmente impressionantes nesse sentido. Então, as nossas simulações para a bacia do Uruguai, nós começamos a fazer agora. Eu não tenho ainda aqui em mãos nenhum resultado de simulação da bacia do Uruguai por enquanto. Então, esse aqui eu vou ter que ficar devendo para vocês, mas o que eu posso dizer já com certeza é que não vai ser... Vai ser diferente, né? Mas também vai afetar áreas importantes e vai também ter inundações de porte nessa outra bacia também. Professor, rapidamente, o nosso tempo está esgotado, mas só para encerrar aqui. Esse sistema de proteção de Porto Alegre, que, obviamente, é mais complexo que o muro, mas o muro é aquela parte que se torna visível para a população da cidade. Ele, a essa altura, está oferecendo algum tipo de proteção para Porto Alegre nesta enchente específica ou o colapso dele, nesse momento, não faria diferença? E mais, ainda que ele resista, ele já provou significaz para essa nova realidade de chuvas muito mais fortes, de enchentes muito mais agressivas. Porto Alegre vai ter que repensar o seu sistema de proteção? Bom, são duas questões. Ele não está totalmente... totalmente rompido. Como eu disse, são vários locais. Em alguns locais, ele ainda segura a água. Em outros locais, a água já passou. Agora, a questão toda. Em alguns locais, como, por exemplo, no muro, a água passou não porque o sistema em si fosse mal projetado ou o sistema em si não estivesse adequado. Ele passou porque houve problemas graves de manutenção. Eu disse que eu não queria, agora, a gente começar a fazer, colocar, apontar dedos, como vocês disseram. Eu acho que vocês têm toda a razão. Mas houve problemas sérios de manutenção. Já no ano passado, nós já observamos nas enchentes que teve em 2023 que havia problemas de vazamento nas comportas. Nós já conhecíamos estações de bombeamento que estavam em problemas. Era urgente que isso fosse feito à manutenção. Sem manutenção, nenhum sistema funciona. Então, substituir esse sistema por outro esse é um sistema que tem manutenção mínima. É, vamos dizer, se fala muito em usar sistemas móveis. O sistema móvel nessa enchente não teria funcionado desde o início por uma razão muito simples. A enchente foi muito rápida. O tempo de montagem talvez não fosse suficiente para responder a tempo. Logo no início, nós tínhamos níveis altos aqui dentro, aliás, altos lá fora, dois, três metros, três e pouco, e ainda não tinha água, tinha só poça d'água dentro de Porto Alegre. O que aconteceu foi quando começaram a romper as estruturas. Começou a ter comportas que não resistiram porque elas estavam com problemas. Tinha comportas que já tinham sido danificadas e que não foram completamente recuperadas. a gente sempre insiste em dizer a pior enchente é que ainda está para vir. E como é que a gente pode achar que não, porque aconteceu uma enchente mês passado não vai acontecer outra. Pode, pode acontecer. A natureza é imprevisível. A gente consegue, com a modelagem, fazer uma previsão de dois, três, quatro, cinco dias. Isso porque nós incluímos também a precipitação. E a precipitação, nós não temos uma precisão maior em termos de previsões muito de alta confiabilidade por mais do que três dias. Então a gente faz nossas simulações para uma semana porque depois disso a gente já não tem muita confiabilidade nos resultados. E o que a gente está vendo aqui é o seguinte, subiu muito rápido, foi muita água em pouco tempo. O sistema teria que ser um sistema desse tipo, sim. O que precisa fazer é recuperar o sistema e fazer manutenção preventiva permanente. Muito bem. Conversamos aqui com o professor Joel Godenfum, diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, obrigado pela entrevista. Na medida do possível, uma boa semana. Impressionante a quantidade de sirenes. O professor está em Porto Alegre, né, professor? É que é pior. Eu estou em Porto Alegre, essa janela aqui está fechada porque eu estou do lado do Corpo de Bombeiros. Ah, sim. Então, se vocês estão em helicóptero descendo, em sirenes, é porque eu estou do lado do Corpo de Bombeiros. Professor, obrigado pela participação. Na medida do possível, uma boa semana. Obrigado. E obrigado por ter possibilitado a gente tentar explicar um pouquinho do que está acontecendo. Nós mesmos estamos aprendendo também. Claro. Obrigada, professor. Força para vocês.